Olá, tudo bem com você? Antes de eu falar aqui das três preguiças, eu gostaria de pedir um favor pra você. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveite agora, se inscreva agora aqui no nosso canal, aqui tem o botão assinar, clica aí nesse botão, aí vai aparecer inscrever, se inscreva no nosso canal. E não esqueça também de dar o seu joinha, porque esse seu joinha também nos ajuda. O propósito aqui do nosso canal é ajudar as pessoas, esse é o nosso propósito, ajudar com orações, ajudar com orientações, ajudar com o conhecimento que vem da palavra de Deus. Então aproveita, se inscreva, dê aí o seu joinha também que ajude, tem o sininho também, tem o sininho aí embaixo, você clica aí no sininho, porque nós temos muitas orações pra chegar aí, temos muitas novidades, olha, orações, mensagens, coisas que não dá pra falar só num vídeo, que são vários vídeos, tem muitas coisas boas. Quando você coloca aí o sininho, quando eu coloco um vídeo, então você já é avisado. Então aproveita, se inscreva, dê o seu joinha e coloque aí, então, clica aí no sininho. Então vamos falar agora aqui a respeito das três preguiças. Lá no livro de Provérbios, capítulo 13, lá no versículo 4, lá está escrito assim, O preguiçoso deseja e nada tem. Quer dizer, a pessoa que é preguiçosa, ela deseja, mas não tem nada. Por quê? Porque a preguiça não deixa ela ter nada na vida dela. E quais são as três preguiças que existem? A primeira preguiça é a preguiça física. É aquela preguiça que a pessoa não tem vontade de nada que se relacione ao esforço físico. A pessoa não tem vontade de trabalhar, a pessoa não tem vontade de andar, a pessoa não tem vontade de fazer exercícios físicos. E isso causa o quê? Causa pobreza, né? Porque se a pessoa não tem vontade de trabalhar, ela vai viver do quê? Como é que ela vai ter o dinheiro? Vai viver às custas dos outros? Uma hora vai também parar, né? Causa problemas de saúde, por quê? Os médicos recomendam a pessoa fazer exercícios. Os médicos recomendam a pessoa a fazer caminhadas. Por quê? Porque a pessoa que fica parada, que tem preguiça de andar, de caminhar, de fazer exercícios físicos, essa pessoa, ela vai com o tempo, lá na frente, ela vai desenvolver problemas de saúde. Então, a primeira preguiça, que não é boa, é a preguiça física. A segunda preguiça. A segunda preguiça é a preguiça mental. O que é essa preguiça mental? A pessoa tem preguiça de pensar. Olha só. Preguiça de pensar. É isso mesmo. Ela tem preguiça de pensar, preguiça de estudar, preguiça de ler. Ela tem preguiça de pensar. Tem pessoa, por exemplo, que ela fala assim, ela começa a estudar, ela começa um curso, ela começa a fazer alguma coisa. Aí, daqui a pouco, ela já desanima. Ela fala assim, ah, mas eu não tenho cabeça pra isso. Não, cabeça ela tem, eu não tenho cabeça, você não tem cabeça, a pessoa tem cabeça. Mas a preguiça, ela deixa a preguiça dominar. Por quê? Porque estudar. Vamos supor que você quer aprender uma outra língua. É cansativo. Você tem que ter vontade, mas se você tiver preguiça, você desanima, não é? Tem que todo dia estudar, livros, escola. A pessoa acaba desanimando. A preguiça mental não deixa a pessoa pensar, os outros acabam pensando por ela. E é um perigo, hein? Você tem que pensar. Às vezes a pessoa, tudo ela pergunta pros outros. Ah, o que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço? Por quê? Porque ela tem preguiça de pensar. Não é errado você perguntar pros outros. Isso não é errado. Mas o errado é tudo, os outros têm que pensar por você. A preguiça mental leva à escravidão. A preguiça mental cria vários problemas. A pessoa é muito enganada quando ela tem a preguiça mental. Agora, a terceira preguiça. A terceira preguiça é a preguiça espiritual. A preguiça espiritual é aquela pessoa que tem preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de ir na igreja. Hum, muita gente tem essa preguiça. Muita gente sofre com esse tipo de preguiça. Preguiça de ler a Bíblia, a Bíblia tem que ser lida. Você vai conhecer a palavra de Deus lendo ela. Porque às vezes uma pessoa está falando algo que não é aquilo que está na Bíblia. Eu comecei o vídeo falando o quê? Provérbios capítulo 13, versículo 4. Está escrito, o preguiçoso deseja e nada tem. Como é que você vai saber se eu estou falando a verdade? Vai abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 4 e vai ver se o que eu estou falando é verdade. Mas a preguiça espiritual tira a vontade de ler a Bíblia. Tira a vontade. A preguiça de fazer oração. Muita gente vive pedindo oração para os outros. Não é errado você pedir oração para os outros. Não é errado. Eu, se quiser orar por mim, eu gosto que ore por mim. Mas você não pode só ficar pedindo para os outros orar por você. Você também tem que orar. Você pode orar de joelhos. Você pode orar de pé. Você pode orar sentado. Você pode orar e você deve orar. Mas a preguiça espiritual não deixa você orar. E também a preguiça de ir na igreja. Olha, pessoal, presta atenção. Essa preguiça atrapalha. Jesus deixou a igreja. A igreja é um local, é um espaço ali. E é um grupo de pessoas que se reúnem, cujo o cabeça é o Senhor Jesus. Um cristão faz bem para outro cristão. Um cristão ajuda outro cristão. A fé é uma coisa que contagia. Mas muita gente está com preguiça de ir na igreja. Ela não vai na igreja porque ela não pode ir. Ela não vai porque ela tem preguiça. E quando nós temos preguiça, a gente inventa um monte de desculpa. O preguiçoso, ele arrebenta para inventar desculpa. Preguiçoso, ele inventa desculpa. Tem uma passagem na Bíblia, que é em Provérbios mesmo, que fala lá que o preguiçoso, ele dá desculpa que tem um leão à solta. E por isso ele não vai trabalhar. É, tem essa passagem na Bíblia. Então o preguiçoso, ele cruza os braços. O preguiçoso, olha, a preguiça atrapalha. Quando Deus fala da preguiça, porque mesmo Deus estando com você, se você for uma pessoa preguiçosa, Deus não vai te abençoar. Você não vai para frente, mesmo que Deus esteja com você. Então essa é a mensagem. As três preguiças. Física, mental e espiritual. Sabe o que a gente tem que fazer? Quando Deus manda uma palavra para a gente, como ele mandou agora da preguiça. Quando ele manda essa palavra, o que a gente tem que fazer? A partir de hoje, falar, não, eu vou parar. Se eu não estou lendo a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia. Vou começar a fazer exercício. Eu vou fazer aquilo que o médico mandou. Eu vou começar a andar. Eu vou começar a me mexer. Eu vou trabalhar. Eu vou atrás. Porque senão você nunca vai ter nada na vida. Não vai ter nada na vida financeira. Não vai ter nada na mente, na cabeça. A cabeça sua vai ser vazia. E na vida espiritual também você não vai ter nada. Porque você não vai se alimentar. Você não vai orar, não vai ler a Bíblia. E não vai na igreja. Então, vamos parar com a preguiça. Tá certo? Que Deus abençoe você, hein? Deus abençoe. Se quiser deixar um comentário, pode deixar. Pode deixar um comentário. Tem a parte aqui de baixo, que são os comentários, pedido de oração. Pode deixar. Que Deus abençoe você. E aguarde, hein? Aguarde. Tem ótimos vídeos aí. Vídeos de oração chegando. Vídeos de mensagem chegando. Aguarde. Se inscreva. Agora, aperte aí o sininho. Olha, porque tem coisa boa chegando aí. Deus abençoe você.